O quadro clínico. Então, o que a gente vai ver? Ataque pineia é o mais frequente, é o primeiro sinal clínico que a gente vê logo no início do parto até duas horas após o parto. Então, nesse período é o período em que a gente vai ter. Então, do nascimento até mais ou menos duas horas do nascimento, a gente vai ver o principal sinal clínico que vai ser a taque pineia. Frequência respiratória maior que 60, tá? É o sintoma mais característico. Então, se você tem um bebê que nasceu bem, até duas horas de vida, ele estava eupineico, estava bem, e sei lá, com quatro horas de vida, ele começa a ficar taque pineico, tem algum outro sintoma? Não é taque pineia transitoral do nascimento, tá? Vamos pesquisar outra coisa, tá bom? A gente pode ter lactência evoluindo mais grave, mas não é frequente. Pode ter cianose, lembra que cianose é um excesso de hemoglobina desoxigenada, tá? E o recém-nascido, como ele é policitênico, ele tem assim 18 de hemoglobina, geralmente 17, ele vai ficar até cianótico mais rápido, tá? Do que as crianças com hemoglobina de 12, ok? Então, aumento de trabalho respiratório também pode ter, com batimento de asa de nariz, retração intercostal, subcostal, gemência, ok? Lembrar que a gemência, ela acontece no recém-nascido, é o que? Quando o paciente, ele exala, solta o ar, pra que o alvéolo, ele não se colapse, não feche, tá? A criança, ela faz uma exalação e deixa a epiglote entreaberta, e aí sai esse barulho do gemido. É uma tentativa involuntária, né? De fazer com que os alvéolos não se colapsem, tá bom? Então, os sons respiratórios geralmente são claros, não é frequente estertor, ronco, nada disso, tá? Não é porque tem líquido lá dentro que também você vai ter muitas alterações na ausculta, tá? Pode ser uma ausculta limpa, não descarta a chance de taquipineio, tá bom? Os casos leves e moderados geralmente mantêm sintomas por 12 a 24 horas no máximo, tá? Mas pode até persistir por 72 horas nos casos mais graves. Persistiu por mais de 72 horas, também não tem característica de taquipineia transitória, vamos pensar em outra etiologia, que eu vou mostrar pra vocês as principais, tá certo? E raramente os recém-nascidos vão precisar de uma fração inspirada de oxigênio maior que 40%, tá? Semana passada a gente fez aula de oxigênio-terapia, falei sobre todos esses dispositivos, vou citar um pouquinho pra vocês hoje também, mas a aula da semana passada ficou chuchu completinha, tá? Já está na comunidade, tá bom? Módulo de doenças respiratórias. Certo? Raramente vai precisar de um suporte adicional, tá bom? Então, o que pode ajudar a gente a fazer essa avaliação clínica? Vocês lembram? O boletim de Silverman Anderson, ok? O BSA que a gente fala, tá? Ele é útil pra quantificar o desconforto respiratório, pra não ficar uma coisa também muito subjetiva, tá? Tipo, uma pessoa olha e acha que está cansada, acha que tem esforço, aí o outro plantarista chega e fala, ah, nem está tanto assim. Então, pra ficar uma coisa mais objetiva, a gente avalia as retrações, tanto intercostal, chifoide, batimento de asa de nariz e o gemido expiratório, e a gente vai dando pontuações pra que a gente consiga classificar esse paciente. Então, cada parâmetro desse vai de 0 a 2, tá aqui na imagem pra vocês, e se for menor que 5, tá? Se a soma de tudo for menor que 5, indica uma dificuldade expiratória leve. E se tiver maior ou igual a 10, é o grau máximo de dispneia que o paciente está desconfortado. Então, a gente almeja menor que 5, tá? Então, de 4 pra baixo é o que a gente gostaria que tivesse dentro da normalidade, tá bom? Então, aí a gente vai avaliar tudo isso, tá? Ninguém precisa decorar isso aqui, pelo amor de Deus. Tenha salvo aí na sua sala de parto. Faz uma... Aqui na sala de parto tem um monte de coisa pra gente decorar, né? Tem a Apger, tem aí o BSA. Então, vai botando numa pasta, plastifica, deixa lá pra você olhar, certo? Pra você não se perder, pra te ajudar na hora de classificar. E aí você vai avaliando esse paciente periodicamente e você vai descrevendo no prontuário quais são as alterações que você está vendo, tá? Se melhorou, se piorou, isso é importante, tá bom? Lembrar que o prontuário é um documento médico e vai te ajudar em vários e vários momentos, tá? Ou pode atrapalhar se você não fizer uma anotação bem feita e descrever da boa forma, ok? 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 Ok?